Música Zara puch kia dil me meri sub ho sham hai Zara puch kia dil me meri sub ho sham hai Bus te BRI, Bus te BRI dhoomداum hai Har jugach ab Ips te Rabbi kai to A� ne dil kabhi kam thamam hai Bus te BRI, Bus te BRI dhooom hang hai Bus te BRI dthinking hain hai Amém. o o o o o o o o Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não sei se que você está em casa, eu não sei se que você está em casa, eu não sei se que você está em casa. Amém. 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 Tôrdi pôr, pívar, píl eten cale Aajun se me ilena hai hume Aajun se me ilena hai hume A CIDADE NOVA 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 Amém. 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 Amém.